Oi gente, tudo bem? Seguindo aí nossos módulos falando de mediunidade, canal Espiritismo Raiz. Hoje nós vamos falar de animismo. É muito importante que a gente fale de animismo para que nós médiuns, outros médiuns, percam esse medo do animismo. Então nós vamos ajudar a tirar um pouco desse medo do animismo e vamos explicar um pouco sobre o animismo. O animismo, gente, é a manifestação do próprio médium. Não tem um outro espírito incorporado ou canalizado, nem mesmo intuindo ou inspirando, mas também pode ter. E o médium achar que está incorporado ou canalizado, mas ele está apenas recebendo uma intuição, uma inspiração. Quem está falando é ele mesmo. No animismo, como eu disse, é a manifestação da alma do próprio médium. Ou seja, é ele próprio, sem outro espírito. No animismo, o médium expõe os seus próprios conhecimentos, as suas convicções e o seu jeito de ser. No animismo, o médium, muitas das vezes, ele acha que está incorporado ou canalizado. E ele até se apresenta. Eu sou o espírito tal, eu sou o espírito fulano de tal, mas ele não está incorporado nem canalizado. Mas ele não está mentindo. Ele não tem a intenção de enganar. O médium não tem a intenção de enganar. Não é uma mentira. Ele apenas acha que está incorporado. Acha que está canalizado. Ele não faz por mal. Não faz por mal. E todo médium, quando está começando, é normal ele entrar no animismo. É muito natural. Até médiums experientes entram no animismo. É importante dizer que a mediunidade, quando você está incorporado com o espírito, ou canalizado com o espírito, é importante que o médium tenha conhecimentos no seu arcabouço mental. Que ele esteja sempre estudando os conhecimentos espirituais. É necessário que ele esteja sempre estudando o livro dos médiums, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e outros livros psicografados, de médiums sérios. Qualquer médium sério que tenha trazido um conhecimento verdadeiramente da espiritualidade e tudo mais, as psicografias, tudo isso é conhecimento que vai enriquecer o seu vocabulário. Você vai falar umas palavras mais bonitas, você vai ficar mais culto, você vai ficar esclarecido, você vai ficar intelectualizado, e também você vai ficar moralizado, caso você coloque em prática tudo o que você está aprendendo. Então, é muito importante que você tenha conhecimentos no arcabouço, para que quando o espírito incorpore em você, ou canalize com você, ele possa trazer uma riqueza de conhecimentos. Não é que ele vai trazer só o que você tem na sua mente, ele pode trazer outras coisas, ele pode falar outros assuntos, os quais ele vai colocar na sua mente na hora, e ele vai usar, os seus conhecimentos vão ajudar para que você seja fiel às inspirações e às intuições que ele vai colocar na sua mente, para que o assunto seja trazido, que o espírito incorporado, ou canalizado no acoplamento áurico, para que o assunto que seja trazido, seja trazido de uma forma mais profunda, de uma forma mais eficiente, e não seja trazido pela metade, não seja trazido incompleto, porque o médium não tinha conhecimentos. Lembrando que a mediunidade é como se fosse um quebra-cabeças. Não tem peças no quebra-cabeça? O que são as peças? As peças são os conhecimentos do médium, que formam um quebra-cabeça para poder trazer uma mensagem. Se o médium não tem conhecimento no arcabouço mental, ou seja, se está faltando algumas peças, que são os conhecimentos, o espírito pede para ele estudar. O espírito fala, olha, eu preciso falar sobre um assunto tal, mas no seu arcabouço mental, você não tem conhecimento nenhum sobre esse assunto, então eu não tenho como trazer. Então eu vou pedir para você estudar o livro tal, que você, com esses conhecimentos, eu possa incorporar em você e trazer esse assunto. E aí eu trago o assunto dos seus conhecimentos e eu consigo colocar mais coisas na sua mente que você vai conseguir interpretar de uma forma muito mais fácil, porque você tem aquele conhecimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque as incorporações, as canalizações, hoje em dia, o médium não perde mais a consciência. Os espíritos não tiram a consciência do médium. O médium está consciente. Por quê? Porque a espiritualidade quer que o médium trabalhe em conjunto com os espíritos. Porque quando o médium está consciente, ele cresce, ele evolui. Se ele perde a consciência, qual é o aprendizado que ele vai ter? Então, o médium estando consciente, ele cresce, ele evolui, ele fica mais experiente, ele vai adquirindo mais conhecimento. Então, é importante. A espiritualidade sabe o que faz. E isso vai forçar também o médium a estudar. Porque se ele perde a consciência, ele vai dizer assim, ah, o espírito vai tirar a minha consciência mesmo, então, eu não vou estudar nada, o espírito vai trazer tudo. E aí, o médium não estuda nunca. E médium que não estuda não existe. O médium que realmente trabalha com os espíritos da luz, ele tem que estar sempre se instruindo e adquirindo conhecimentos. Agora, o que acontece? vamos supor que você não incorpora e não canaliza. Você não tem essa mediunidade de incorporação. Mas vamos supor que você, como eu disse, você é uma boa pessoa, você não quer enganar ninguém. você é muito moralizado, você tem uma moral muito elevada, você tem um nível intelectual muito alto, você tem muitos conhecimentos, você afiniza com a vida espiritual angélica, mas você é um animista puro, é um animista total. Não tem incorporação e não tem canalização. Mas você acha que está incorporado e canalizado, você se apresenta como um espírito tal. E aí, como você é muito moralizado, muito intelectualizado, muito inteligente e você tem uma sensibilidade espiritual angélica, ou seja, você sintoniza facilmente com os espíritos da luz, superiores, porque você é igual a eles, tem afinidade, você traz uma mensagem linda, uma mensagem profunda para as pessoas, para as pessoas evoluírem, para as pessoas crescerem, mas acha que está incorporado, acha que está canalizado. Isso está errado? Não, não está errado, porque essa mensagem que vai ser trazida vai alcançar muitas vidas, mesmo que o médium esteja equivocado achando que está incorporado ou canalizado, porque o que importa não é o espírito que se manifesta ou se tem ou não tem espírito, o que importa é o conteúdo da mensagem que é trazida. Quando a gente fica tentando saber se tem espírito ou se não tem espírito incorporado, fica muito preocupado com isso, nós demonstramos, quando a gente fica muito preocupado com isso, nós demonstramos o quanto nós somos imaturos, o quanto nós somos menos adiantados, o quanto nós não somos evoluídos, porque isso é uma preocupação de espíritos imaturos, querer saber se tem espírito ou não. O que importa é o conteúdo da mensagem, assim como é uma imaturidade muito grande, querer saber o nome do espírito, porque tem espírito que não diz o nome, tem espíritos aqui que já incorporaram na gente, que falaram, não, não precisa, isso não é necessário dizer os nomes, inclusive isso está no livro dos médios, no livro dos espíritos também, tem espírito evoluído ali que diz, você ainda precisa disso? De nomes? Isso não é necessário, o que importa é o conteúdo da mensagem que eu estou trazendo, então o médium animista, o que importa ali é o conteúdo da mensagem que está trazendo, porque vamos pensar, ele é extremamente moralizado, ele é extremamente intelectualizado, ele é muito inteligente, ele sintoniza com os espíritos da luz, então a mensagem dele vai ser muito boa, não vai? Esse médium totalmente animista, ele vale muito mais do que um médium que tem as faculdades mediúnicas muito afloradas, uma mediunidade ostensiva, ele vale muito mais do que aquele médium que incorpora, que canaliza de verdade, mas esse médium incorpora e canaliza de verdade, mas não tem um nível moral igual dele, não tem um nível intelectual igual do médium animista, não tem a mesma inteligência do médium animista, não tem os conhecimentos que o médium animista tem, ele está incorporado, mas a profundidade da mensagem da pessoa que está incorporada é bem menor do que o médium que não tem espírito nenhum, ah, então o espírito que está incorporado naquele médium, ele não tem conhecimentos? Não, muitas das vezes é um espírito que tem muito conhecimento, mas como o médium tem poucos conhecimentos, ele não consegue falar de uma forma mais profunda, porque o médium não tem conhecimentos na carboço mental, apesar de ser um espírito elevado, mas um médium animista, como eu disse, totalmente animista, sem incorporação de espírito, ele pode ser inspirado e intuído pelos espíritos da luz, ou seja, ele pode ter a faculdade da intuição pura, o que é a intuição pura? A intuição pura é aquele médium que tem conexão direta com Deus, ele recebe as inspirações, as intuições de Deus e de espíritos muito evoluídos e angélicos que outros médiums não conseguem estabelecer sintonia, não conseguem captar as inspirações e as intuições. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, eu vou explicar para vocês com relação a essa situação de ter os conhecimentos o quanto é importante. Médium não são só aqueles médiums que estão nos centros espíritas, não são só os médiums que estão nos centros de umbanda ou outra religião. Médium está em tudo quanto é canto, todos nós somos médiums. Vocês sabiam que existem médiums que são bem ostensivos, que têm a faculdade mediúnica bem aflorada e eles não trabalham com a mediunidade em centros? Um médium médico, um médico que tem a mediunidade muito ostensiva, mas nem sabe que tem. Um engenheiro que tem uma mediunidade muito ostensiva, mas não sabe que tem. Ele não sabe. Ele recebe as inspirações, as intuições dos espíritos e ele acha que as ideias são dele mesmo e ele está recebendo aquilo de espíritos que estão passando para ele. Ele não está vendo os espíritos. Então, vamos supor que tenha um engenheiro, um homem engenheiro desencarnado, um espírito do bem que é engenheiro. e vamos imaginar um outro homem que é engenheiro, mas ele está encarnado. E ele é um bom homem, é um bom engenheiro e também é uma boa pessoa, quer ajudar, quer ajudar no progresso e tudo mais. Os engenheiros ajudam bastante no progresso das civilizações, criando alguma construção, algumas coisas. Então, vamos supor que esse engenheiro vai planejar, ele vai fazer uma engenharia, seja de um veículo ou de uma construção, muito importante. Então, é muito importante o que ele vai fazer. Então, os espíritos da luz vão querer auxiliá-lo, não vão deixá-lo sozinho, porque os espíritos da luz querem progresso, querem evolução. Esse engenheiro encarnado, ele tem muito conhecimento da engenharia. Ou seja, então, o arcabouço mental dele está cheio de conhecimentos da engenharia, não está? Porque ele estudou muito a engenharia, não estudou? Então, ele vai ser um instrumento muito eficiente pro engenheiro desencarnado. O engenheiro desencarnado se acopla nele e incorpora nele sem ele perceber que está incorporado. Ou canaliza com ele e vai dando todas as ideias, porque ele vai no arcabouço... O engenheiro desencarnado vai no arcabouço mental do engenheiro encarnado e ele tem subsídio, ele tem bastante conteúdo ali. O quebra-cabeça está todo montado. Então, ele brinca de inspirá-lo, de intuí-lo, porque já tem todos os conhecimentos ali. Aí, o engenheiro que está encarnado vem a ideia. Caramba, eu não pensei nisso. Se eu fizer isso aqui, vai ser muito eficiente para a construção. Ele vai pensar isso. Na verdade, essa ideia que veio na cabeça dele foi o espírito do engenheiro desencarnado que passou. Ele dá um toque. Faz isso. Vai ficar melhor. Aí, vem a ideia na cabeça dele. Nossa, eu não sabia. Isso aqui vai ficar melhor. Como é que eu tive essa ideia? Veio de repente. eu nunca pensei nisso. Porque o engenheiro desencarnado passou para ele sem ele saber que recebeu aquilo. Então, é um médium eficiente. Agora, vamos supor que esse engenheiro desencarnado faz a mesma coisa com uma pessoa que não é engenheira. Ele vai conseguir interpretar a inspiração que o engenheiro desencarnado passou para ele? Ele não vai conseguir interpretar, gente. Ele não vai conseguir interpretar. Então, o espírito precisa de um médium, seja de um centro, ou um médium médico, ou um médium engenheiro, ou um médium professor. Tem médium em tudo quanto é canto que tenha o conhecimento para que possa haver um trabalho eficiente. E o animismo é de extrema importância. Sem animismo não tem comunicação mediúnica. Sabiam disso? Tem que ter animismo. todas as comunicações mediúnicas são anímicas. Todas as incorporações e as canalizações são anímicas. A mediunidade é a incorporação, a canalização, ali naquele momento, ela é anímico-mediúnica. Ou seja, tem mediunidade e tem animismo. Animismo. Ah, o espírito tal incorporou no médium, ele não tem esse jeito. O jeito está diferente. Sim, está diferente, porque o jeito do espírito se mistura com o jeito do médium. Na comunicação, na incorporação, canalização, sempre vai ter um pouco do médium, um pouco do jeito de ser do médium. Então, ali vai sair o jeito do médium e o jeito do espírito. Aí, esse espírito incorpora num outro médium. O outro médium é diferente desse médium aqui, não é? Então, o outro espírito, esse mesmo espírito incorporado no outro médium vai ter um outro jeito diferente. Vamos falar, poxa, esse espírito nesse médium tem um jeito. E no outro médium ele tem outro jeito? Sim, vai ficar diferente, porque o outro médium tem um outro jeito de ser. é anímico mediúnico. O jeito do médium se mistura com o do espírito. Entenderam o que eu estou querendo dizer? O médium está consciente. Vamos supor que um espírito desencarnado é um espírito muito culto. Vamos supor que seja o Humberto de Campos, que é um espírito culto, que tem conhecimentos, fala bem, tem um português bonito. Então, vamos supor que o Humberto de Campos, que é um espírito desencarnado, é só um exemplo, tá? Estou pegando ele como exemplo. Vamos supor que ele incorpora no Rússio. E o Rússio é um semi-analfabeto. Ele fala um monte, ele tem um português bem ruim, fala tudo errado. Fala bicicreta, fala assim, framengo, fala tudo errado. mas o Humberto de Campos é culto. Aí ele incorpora no Rússio para trazer uma mensagem. Como é que vai sair a mensagem? Cheia de erros de português. Vai sair toda semi-analfabeta. Mas é porque o Humberto de Campos ele é analfabeto? Fala mal? Não. O médium é semi-analfabeto, então vai sair cheio de erros de português, porque ele vai pegar o conteúdo que está no arcabouço mental dele. E o conteúdo é todo de erros de português, porque ele é semi-analfabeto. Como é que o Humberto de Campos vai incorporar no Rússio para trazer o conhecimento do livro dos Espíritos ou do livro dos Médiuns se o Rússio nunca leu o livro dos Espíritos e nunca leu o livro dos Médiuns? Ele não vai ter como trazer. Ele pode até errar algumas coisas, mas foi o Espírito que errou? Não. Não foi o Espírito. Foi o Médiun que errou. O Médiun pode interferir na comunicação do Espírito? Pode. Porque o Espírito está sujeito ao profeta. O Médiun está consciente. O Espírito pode querer falar uma coisa e o Médiun não concordar, porque o Médiun vamos supor que o Médiun tem a mente fechada, tem a mente engessada, está muito agarrado à doutrina, e o Espírito tem expansão de consciência. O Espírito tem uma expansão de consciência grande, mas o Médiun não tem. Aí o Espírito traz alguma coisa que ele não vai aceitar. Sabe o que o Médiun vai fazer? Não, não aceito isso. Isso aí não, não pode. É antidoutrinário, está contra a doutrina. Aí o Médiun vai e fala do jeito que ele pensa, não o Espírito. Aí as pessoas falam assim, poxa, eu conheci o Humberto de Campos e ele não tinha essa opinião. Por que ele deu essa opinião? Porque não foi o Humberto de Campos. Foi o Médiun que interferiu na conversa e expôs a opinião dele. Sabe o que o Espírito pode fazer? O Espírito pode desacoplar e ir embora. O Médiun vai continuar falando como se estivesse incorporado, aí vai ficar totalmente anímico e às vezes nem sabe que o Espírito desincorporou. E se ele sabe que o Espírito desincorporou e continua falando como se estivesse incorporado, ele está mistificando. Aí já é uma mentira. Aí já não é mais animismo, é mentira, que eu vou explicar em outro vídeo. Então, gente, se um Espírito desencarnado que tem uma expansão de consciência muito grande, se ele tem uma expansão de consciência imensa, sabe o que ele vai procurar? Sabe qual é o Médiun que ele vai procurar para trabalhar junto? Ele vai procurar um Médiun que também tem a expansão de consciência. porque se ele for procurar um Médiun para trabalhar que não tem essa expansão de consciência, ele não consegue trabalhar. O Médiun não vai deixar. O Médiun não vai deixar, não vai aceitar o que ele vai falar. O Médiun vai interferir, vai dizer que não aceita. Então, ele vai incorporar num Médiun que tem expansão de consciência muito parecida com a dele para que possa sair tudo direitinho. O Médiun, nessa comunicação, vamos supor, nessa comunicação anímico-mediúnica, vamos supor que o Médiun esteja muito empolgado. Muito empolgado. O que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, essa comunicação pode ser muito mais anímica do que mediúnica. Ou seja, vai ter muito mais do Médiun do que do Espírito. O Espírito está ali incorporado, mas só tem 20% dele na comunicação. 80% é o Médiun. 80% é o Médiun. Então, ali é muito mais animismo do que mediunidade. Tem mediunidade, mas ela está menorzinha. Pode acontecer também de ser 50% o Médiun e 50% o Espírito. Pode acontecer também de ser 90% o Espírito e 10% o Médiun. aí ali vai ter muito mais mediunidade do que animismo. Mas isso é o melhor? Nem sempre. Sabe por quê? Porque, às vezes, é melhor que tenha 20% de mediunidade e 80% de animismo. Sabe por quê? Que é melhor que tenha muito mais animismo do que mediunidade? Porque pode ser que o Médiun que está ali tenha um conhecimento estrondoso, tem intelectualidade imensa, um nível moral elevadíssimo. O Médiun que está ali é um Espírito muito evoluído e ele é muito mais evoluído do que o Espírito desencarnado que está incorporado nele ou canalizado nele. Sim, o Médiun pode ser muito mais evoluído do que o Espírito desencarnado que está incorporado ou canalizado nele. Por que o Espírito tem que ser sempre mais evoluído? Se existem incontáveis níveis de evolução, então, se o Médiun é mais evoluído, não precisa a incorporação ser tão forte, não precisa colocar ele na semiconsciência, depende da situação e do que o Espírito quer trazer. Porque, se o Médiun é mais evoluído, é mais elevado moralmente, tem mais intelectualidade, é mais inteligente do que o Espírito desencarnado, então, é melhor que fique muito mais no animismo do que na mediunidade. Então, bota 20% de mediunidade e 80% de animismo, o Médiun pode trazer muito mais. E o Espírito desencarnado pode ser que ele não tenha o conhecimento do qual está sendo trazido, então, ele tem só 30% do conhecimento que está sendo trazido, o Médiun tem 100%. Então, o Espírito que está canalizado, incorporado, ele veio muito mais para aprender do que para ensinar, ele veio para aprender com o Médiun. É uma oportunidade muito grande para o Espírito desencarnado incorporar ou canalizar naquele Médiun para evoluir, para crescer, é uma oportunidade muito maior para o Espírito do que para o Médiun. Em vez de ensinar, ele está aprendendo com o Médiun. Eu acho que ninguém nunca pensou nisso, né? Alguém aqui já pensou nisso? Porque as pessoas sempre acham que o Espírito é o mais especial, o Espírito desencarnado. O Espírito desencarnado, ele sabe mais. O Espírito desencarnado, ele é o mais inteligente. O Espírito desencarnado é o mais evoluído. Não, 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 não é assim, não. Jesus era Médiun, não era? Tá. Então, vamos supor que é só um exemplo, tá? Que um Espírito, vamos supor que, vamos dizer assim, o Eurípides Barzanufo, vamos supor que Jesus está aqui hoje encarnado, Jesus está aqui hoje encarnado, e o Eurípides Barzanufo, que está desencarnado, incorpora em Jesus. e o Eurípides Barzanufo, quem é o mais evoluído? É Jesus, mas ele está incorporado com o Eurípides Barzanufo. E aí? quem é que está aprendendo ali? É o Eurípides Barzanufo ou é Jesus? É o Eurípides que está aprendendo. Jesus está consciente, aqui encarnado, incorporado com o Eurípides Barzanufo, que Eurípides está desencarnado. Jesus precisa incorporar o Eurípides Barzanufo para trazer uma mensagem? Não. Então, por que ele está incorporado? Se não precisa? Se ele já pode trazer tudo? Porque Jesus tem uma evolução estrondosa. Sabe por que ele está incorporado com Eurípides? Para Eurípides, é uma oportunidade para Eurípides, mas não é só isso. Aqui na Terra, as pessoas querem ver incorporação. Se Jesus estiver falando sozinho, não tem importância, até porque eu nem sei que ele é Jesus. Ele está encarnado aqui com outra personalidade. Apesar de ele dizer, vamos dizer o que ele diz para vocês, eu fui Jesus, vocês vão acreditar? Se ele estiver encarnado aqui agora e dizer para vocês que foi Jesus, vocês vão acreditar? Não. Muitos de vocês vão ofendê-lo e atacá-lo. Eu tenho certeza. Absoluta. A maioria vai fazer isso. Ele não vai encarnar mais aqui, ele não precisa encarnar mais aqui. Eu estou dando só um exemplo, tá? Jesus não está encarnado, ele não vai encarnar mais aqui na Terra, não precisa. Ele já fez aqui na Terra, encarnado, o que ele precisava fazer encarnado. Agora ele vai fazer tudo desencarnado. É só um exemplo, tá? Jesus não está encarnado. O que eu estou querendo dizer para vocês é que nessa incorporação de Eurípides Barzanufo com Jesus encarnado aqui, é uma oportunidade para Eurípides crescer, evoluir, aprender mais, e também porque a humanidade daqui só vai visualizar, só vai alcançar mais vidas, só vai chamar mais atenção se ele estiver incorporado. Se ele estiver falando sozinho, vai dar menos visualização, porque o povo daqui gosta de ver o sobrenatural, quer ver a incorporação do Espírito. Quer ver a incorporação do Espírito. Aí dá mais visualização. E a espiritualidade sabe disso. Então, a espiritualidade bota a incorporação, mesmo que não precise, para que alcance mais vidas. Porque a mensagem que vai ser trazida é de cunho moral elevado, quanto mais vidas, melhor. Quanto mais pessoas assistindo, melhor. Então, já que eles são muito místicos, já que eles gostam muito do sobrenatural e de ver a incorporação, então, lá na espiritualidade, a gente planeja para colocar a incorporação mesmo sem precisar. Assim, eles vão assistir, porque eles querem ver a incorporação do Espírito. Entenderam, gente? Então, entendam que toda mediunidade é sempre anímico, mediúnica. Eu sei que existe a psicografia mecânica, eu sei que existe a incorporação sonambúlica, onde há a interferência mínima, quase zero, do médium, mas os Espíritos só fazem isso quando é necessário. Depende da situação. No momento, noventa e tantos por cento dos casos, por aí, é anímico, mediúnico. Então, não tenha medo do animismo. Então, você também não vai julgar uma pessoa se ela estiver no animismo total. Por quê? E se essa pessoa tiver um nível intelectual elevadíssimo, um nível moral elevadíssimo, uma inteligência absurda, você não vai aceitar só porque ele está no animismo? A mensagem que o animista está trazendo é muito mais profunda do que o outro que está incorporado. você vai ficar julgando o cara só porque ele está no animismo total? Presta atenção no conteúdo. O outro que está incorporado está trazendo um conteúdo bem mais pobre. Vamos pensar? Vamos pensar e ver esse vídeo várias vezes para a gente raciocinar e pensar na vida e entender que a nossa atitude está meio estranha. Está meio estranha. você está se preocupando mais se ele está no animismo ou não? Vou repetir. O animista, o cara que está no animismo total, está trazendo uma mensagem muito mais profunda do que o cara que está incorporado. Então, você vai ouvir incorporado com uma mensagem bem mais pobre só porque ele está incorporado? Vai esquecer o animista que está trazendo uma mensagem muito melhor e muito mais profunda? Que pensamento é esse? Qual é o seu nível evolutivo? com esse pensamento? Então, hoje nós vamos pensar e vamos ver esse vídeo várias vezes. Vocês, espíritas. Muito obrigado. 대 . . . . Legenda Adriana Zanotto